Salve galera, beleza? Eu sou o Hydra e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Começando do zero em Red Dead Online Episódio de número 17 Como que vocês estão? Vocês estão bem? Sei que alguns de vocês sentiram falta do vídeo na última terça-feira das novidades da semana Eu não consegui postar porque eu tive problemas aqui com o notebook que eu uso pra gravar, pra postar vídeos, pra editar Então infelizmente não consegui gravar o vídeo desta terça-feira falando sobre os prêmios para os jogadores Neste episódio ainda eu vou falar um pouco sobre esses benefícios renovados pra esta semana Até o dia 23 de janeiro Tem um prêmio ali que vale muito a pena, que é Mercador Realizar Que é onde você realiza um evento de Mercador e ganha 5 barras de ouro para adquirir a Cabana Demon Shiner Então a Cabana Demon Shiner vai sair por 20 barras de ouro E vou falar também sobre os outros benefícios desta semana, nesse vídeo aqui ainda Então foi isso galera, eu sei que alguns de vocês ficaram preocupados Por que eu não postei vídeo na terça-feira, mas foi por isso Eu precisei formatar o meu notebook E vamos aqui então, continuando nesta maravilhosa série A melhor série aqui do canal, onde quem assiste aprende muito Se você está assistindo o meu canal pela primeira vez, recomendo que você assista os episódios anteriores desta série Porque eu ensinei muita coisa bacana lá também, tá? Hoje é o episódio de número 17, eu pensei aqui em começar este episódio jogando algumas partidas de PVP Em especial eu gostaria de dar uma olhada na série em destaque Porque está pagando o triplo E é bem interessante quando está pagando o triplo Pagando o triplo em dinheiro e XP A série em destaque é legal porque Basicamente ela deixa todos os jogadores de igual para igual Não tem carta de habilidade, não tem trava de mira, não tem tônicos Ok? Você entra lá com a tua vida e o teu fôlego reduzidos E é isso, vai ganhar ali quem tiver sorte ou habilidade, digamos, tá? Mas não tem essa de se esconder atrás de cartas de habilidade, tônicos, nem provisões Por isso a série destaque acaba sendo algo bem interessante para quem está começando agora, não é mesmo? Antes de mais nada, deixa eu ver se tem alguma coisa para coletar aqui no cacifo Não tenho Bom, então é isso galera, eu pensei em começar a série de hoje, o episódio de hoje Jogando algumas partidas de PVP, tá? Sem muita enrolação então Vamos puxar aqui a série em destaque E depois a gente joga também série eliminatória, série de tiroteios Dá para a gente dar uma olhada aí, até porque eu sei que tem gente começando agora Não sabe como que são as séries de PVP aqui no jogo Vocês assistem, vocês já tiram suas próprias conclusões O que vocês acharam, se vale a pena investir o tempo ali Essa série em destaque você não gasta nada Mas as outras séries, de tiroteio principalmente, você gasta muito tônico Você gasta bastante munição, você gasta provisão também Então fique ligado nisso, tá? Para quem é iniciante talvez não seja muito interessante a série de tiroteio Talvez a série em destaque, né? Ou aquela série que você joga em equipe Que é a série, deixa eu ver aqui Série de controle, que você joga em equipe Possa ser mais interessante para quem é iniciante Na série de tiroteios, geralmente tem muitos tryhard Também tem os hackers, o que é uma pena A galera que trapaceia, né? Enfim, sobre essas trapaças É porque é o seguinte, né? Deixa eu explicar aqui melhor O que acontece, o jogo ele era exclusivo de console Enquanto ele foi exclusivo de console Estava tudo ok para a galera de console Não tinha essas paradas de Kronos, lag switch Não tinha esses scripts para o jogo, né? O problema foi Falando mais assim sobre o Kronos, né? Quando estourou ali O problema foi quando o jogo foi lançado para o PC Um ano depois, né? O jogo foi lançado para o PC lá no final de 2019 Então, no início de 2020 Aí os caras no PC começaram a criar programas Para aquelas pessoas trapaceiras, né? Que compram aqueles pendrives para conectar nos consoles E ter uma programação ali que vai dar vantagem no jogo Contra outros jogadores, né? E o que acontece? Depois disso, cara, de 2020 para frente Só foi piorando a situação para quem joga em console esse jogo Porque aí muita gente começou a comprar esses scripts E começaram a estragar toda a experiência, né? Eu sempre detestei, cara Esses scripts, essas trapaças Eu detesto muito Isso me fez perder muita vontade de jogar o PvP desse jogo E é uma pena, cara, tá? Eu sei que é bom, né? Porque por um lado vocês puderam aproveitar Red Dead Line no PC É bom por isso, né? O jogo ter sido lançado no PC E o lado negativo é que Lançando para PC Algumas pessoas do PC começaram a criar programas para o jogo E vender para os consoles Então, para quem quiser saber, né? Quando foi que começou isso Foi assim que começou Basicamente O ano de 2019 Ali o final de 2018 e 2019 por completo Foi muito bom Para quem jogou o PvP Porque era a época de ouro Tinha muita gente nos lobbies Não tinha essas trapaças Então, cara, era muito divertido Foi o melhor ano do PvP Para Red Dead Line em 2019 E alguns dizem para o jogo também, né? Porque foi quando o jogo recebeu muitas atualizações Três ofícios Passos de fora da lei Enfim Tá organizando partida aqui Mas tá demorando, meu chapa Tá demorando Olha aí A organização de partidas não encontrou Que pena Bom, vamos tentar então a série de tiroteios Depois a gente joga a série destaque Vamos jogar aqui Série de tiroteios Então ver se a gente tem mais sorte em encontrar um lobby Bom, eu vou desistir aqui por enquanto Depois a gente volta aí Tentando jogar uma série de PvP Agora eu vou mostrar rapidamente aqui então As recompensas que vocês podem receber até o dia 23 de janeiro Corre e aproveita que é só até o dia 23 de janeiro Tá? Rapidamente aqui Certo, galera? Prestem atenção aqui agora Se vocês ainda querem os prêmios desta semana Semana de número 3 Do dia 17 até o dia 23 Isso aqui eu sempre falo nos vídeos da terça-feira Mas vocês já sabem porque não deu para eu falar no vídeo desta última terça, né? Enfim, os jogadores com nível máximo de ofício de mercador Ou que alcançarem 5 níveis deste ofício Receberão uma oferta de 40% de desconto Em um item estabelecido ou distinto de ofício de mercador Fechou? Sem dúvidas aqui Concluiu o ofício de mercador Ou alcançou 5 níveis nesta semana Você ganha um ticket de 40% de desconto Para adquirir um item do kit estabelecido ou distinto Aí a dica que eu dou aqui Compra a carroça média ou grande Aliás, compra a carroça grande Com esse desconto de 40% Vai sair por quase pela metade do preço, tá? Conclua uma venda de mercador Para receber uma recompensa de 25 produtos de mercador grátis Concluiu uma venda de produtos agora Você fica apto para receber dentro de 72 horas 25 produtos de mercador Para encher mais rápido ali É a sua barra de produtos, ok? Agora está o bônus aqui Aliás, o prêmio que eu achei mais interessante nesta semana Conclua o evento de modo livre Rota comercial Esse evento é exclusivo para quem tem ofício de mercador Para receber uma oferta de 5 barras de ouro de desconto na cabana de Moonshine Primeiro você compra o mercador E aí eu já recomendo em seguida pegar o Moonshine, tá? Aí você consegue 5 barras de ouro de desconto na cabana Porque é caro, é 25 barras de ouro Então 5 barras de ouro aí vale a pena pegar Só de concluir o evento Não precisa nem vencer nem nada Embora esse é um evento que não tenha que matar ninguém Só os NPC mesmo Então conclui o evento de modo livre Rota comercial Recebe 5 barras de ouro De desconto na cabana de Moonshine Dentro de 72 horas, ok? Então estes são os prêmios Desta semana do dia 17 até o dia 23 Beleza? Quem está assistindo ainda nessa data, aproveite Certo? Agora uma dica rápida para aqueles jogadores Que estão experimentando aquele erro de tela preta Aquele alerta Problema de conexão para entrar no jogo Muita gente não consegue nem entrar no jogo Isso, obviamente, deixa o cara bem frustrado Você vai entrar aqui em modo livre normal, né? Aí aparece aquela tela lá Não foi possível conectar e tal Tenta entrar diferente Tenta vir aqui em bando, ok? Desta forma você vai entrar em algum bando de jogadores aleatoriamente Só que a chance de você conseguir ingressar no modo livre No jogo é maior Se não der certo Você pode tentar entrar por uma destas séries Série de extrema, série indicada, série de tiroteios Controle, entendeu? No caso aqui, como eu quero jogar a série extrema Eu já vou tentar por aqui E daí a dica para vocês Pode ajudar Se ajudou, depois você comenta aí Se não ajudou, comenta também, beleza? Então, galera, infelizmente Eu não estou conseguindo entrar em nenhuma organização de partidas Nem da série de tiroteio Nem da série em destaque Nada Eu não sei se é problema com a minha conexão Se é problema com o meu jogo Ou se é geral, tá? Eu só sei que sempre que eu entrava Seja para gravar aqui para a série Ou para postar no canal Sempre dava certo, cara Mas não está dando Quando eu tentei todas as maneiras Tentar ingressar numa série de tiroteio Numa série em destaque Não teve jeito, tá? Não teve jeito Série em destaque Olha, pagando triplo em dinheiro XP Eu não consigo ingressar, velho Isso está chato já, entendeu? Então Eu vou agora fazer o quê? Eu vou lá No rancho Esmeralda Porque eu vou adquirir o ofício Demoshiner Beleza? E aí Depois disso Vai faltar só um ofício Para eu adquirir aqui nessa conta Que é o colecionador Então Vamos agora lá No rancho Esmeralda Adquirir o ofício de Demoshiner Lembrando Como é que você faz para adquirir? Você primeiro tem que Fazer uma venda no mercador Se você quiser adquirir por 25 barras de ouro Eu estou dizendo, né? Você tem que fazer uma venda no mercador Então você vai ter que ter o mercador Fazer uma venda nele E aí você recebe esta carta aqui Deixa eu mostrar para vocês Carta de Oportunidade Não Cadê? Carta de Oportunidade de Negócios Isso Aqui é o Crips Que está falando contigo, né? E ele vai falar sobre a Maggie Falar um pouco sobre ela A Maggie é quem vai te ajudar A gerenciar Esse esquema do Demoshiner, ok? Então tá Temos aqui então a carta Beleza? E agora o que acontece? Você pode vir aqui no rancho Esmeralda E comprar o ofício Por 25 barras de ouro E seria a cabana de Monshiner Se você fazer esse evento Que eu acabei de falar ali anteriormente Você ganha desconto de 5 barras Eu não vou fazer Eu vou pagar as 25 mesmo E aí eu teria um desconto de 5 barras Mas é interessante que você faça Se você quiser Se você não tem o mercador Aí você não ganha desconto Você vai ter que pagar 30 barras de ouro No Monshine, tá? Você vai ter que pagar 30 barras de ouro Se você não receber Essa carta do Creeps Aí você vai vir aqui em ofícios No Monshiner Você vai desbloquear por 5 barras E depois que você desbloquear Você pode comprar por 25 Então totaliza 30 barras de ouro, ok? O bom do ofício de Monshiner É que a gente vai poder terminar A história do jogo Entendeu? A gente vai poder fazer 100% da história também Mas isso A gente vê depois Beleza? Agora vamos dar início então Ao ofício de Monshiner Mais um ofício aqui Na série começando do zero A minha ideia era outra Mas infelizmente Não rolou O PVP hoje, tá? Vamos deixar pra próxima então E vamos adquirir O Monshiner Vou deixar rolar aí A cutscene, ok? Aquela bengala dela É uma arma improvisada Olha só Cara, eu prefiro trabalhar assim Com a Meg Tem que trabalhar com o Crips, cara O Crips ele é muito chato, mano Na moral mesmo O Monshiner O ofício de Monshiner É bem legal, cara Você vende ali Produtos, né? Bebidas Tem um pouco de ação Tem que se livrar ali Das autoridades, né? Dos fiscais Bem legal E também tem as missões Da história, como eu falei E aí você consegue Completar 100% Da história do online Comprando Esse ofício Só que ele é um pouco complicado, tá? Pra quem tá começando assim Nele é um pouco complicado Algumas pessoas ficam Com dúvidas Em relação a esse ofício Principalmente Na venda ali A escolha Do comprador Do sabor Do Monshine Eu vou tentar explicar Tudo isso aqui também, tá? Temos que pegar o cozinheiro Aliás, o cozinheiro não, né? O cara... É, é cozinheiro, eu acho, né? O cara que faz o Monshine lá O francês Bom, eu não tô me lembrando direito agora Eu sei que a gente vai resgatar alguém Que tá preso lá Uma carroça de apreensão Primeiro vamos escolher aqui O local da cabana, tá? Eu sempre gostei Eu sempre gostei De Bionewa Sempre Eu já Já usei minha cabana Em todos esses locais Eu não recomendo Esse aqui em Ambarino Não recomendo também Esse de Hurtlands Aqui, né? Porque é próximo a Valentine Sempre tem player Passando por aqui Então A chance de alguém Detonar com a tua Carroça de Monshine Maneira é grande Tal Tris Pode ser um bom local E Bionewa, tá? O descampado O Hennigan Eu também não recomendo Ah, é muito O local assim pra você Como é que eu posso dizer? Pra você conduzir a carroça Não é dos melhores Então eu recomendo Então eu recomendo Bionewa Ou Tal Tris Mas fique à vontade Pra escolher o local Que você quiser, meu amigo Mais uma vez Tudo que eu falo aqui Não é regra, tá? Mas claro que eu tô repassando O meu conhecimento Então logicamente Eu vou dizer o que eu acho Que é melhor E o que não é Pra mim Mas você pode Fazer do teu jeito, beleza? Eu vou escolher Bionewa, tá? Vou escolher Bionewa 25 barrinhas de ouro Lembrando Se você chegou nessa parte E não tinha as 25 barras de ouro E aí você pensa E agora? Como é que eu faço Pra adquirir o Munchane? Eu vou te mostrar Como é que você faz Caso você não tenha As 25 barras de ouro agora Aí você vai saindo daqui Depois conseguiu as 25 barras Tô recebendo essa receita aqui Eu só tô dando uma olhada, tá? Mas temos que ler essas receitas Aí você vai fazer o que? Beleza Eu não tinha 25 barras agora Passou o tempo E eu consegui as 25 Quero comprar o Munchane Mas eu vim aqui Não tem mais nada Exatamente Não vai ter mais nada aqui Agora acabou Depois dessa cutscene acabou Agora você tem que fazer o que? Você tem que abrir aqui o menu Rápido Vem aqui em acampamento E propriedades Cabana de Munchane E pronto Você vai escolher o local pra cabana Pagando 25 barras Depois que você paga As 25 barras Você pode mudar o local Da sua cabana Por 250 dólares Beleza, galera? Olha aí Explicadinho pra vocês, tá? Não precisa ficar preocupado Ah, vou ter que escolher 25 barras de novo Pra escolher outro local Não Aqui também Por este menu Você pode convidar Qualquer jogador Do modo livre Pra sua cabana Beleza? Vamos agora dar uma olhada Na nossa cabana Ah, não Primeiramente Vamos ler Todos os panfletos Que a gente ganhou aqui Que são as receitas Tá? Vamos ler aqui, né? Pra ficar tudo salvo Bem certinho Certo Agora vamos lá Pra nossa cabana De Munchane Vamos pegar o Fast Travel Que tem aqui atrás Vamos lá Jiraya Cara, eu tô gostando Bastante desse cavalo Esse cavalo aqui Tá sendo Muito bom Aqui nessa Pra esta personagem E nessa conta Na verdade Eu nunca tive Problemas com nenhum Dos puros sangue árabes Nem com esse Árabe branco Nem com esse Avermelhado Que tem aqui na minha frente Nem com o preto Todos os três Puros sangue Que eu tive Foram ótimos cavalos Ótima experiência com eles Vamos lá então Na nossa cabana De Munchiner Tá dizendo que eu não possuo Uma cabana de Munchiner Olha só que Que bugado Eu acabei de comprar A cabana, velho Olha lá hein Bionil Acabei de comprar Como é que não Tá dizendo que eu não tenho cabana Eita jogo Tá me roubando aí E realmente Cadê minha cabana De Munchiner né Era pra estar aqui ó Bom Vamos Fazer diferente aqui Porque obviamente Aconteceu um bug Aqui agora Vamos sair Vamos pegar aqui Até o meu acampamento Sumiu então É um bug sim Mas fiquem tranquilos Eu acho que dá pra corrigir aqui Só fazendo um fast travel Porque não é possível Que os caras vão me roubar Assim na cara Dura 25 barras de ouro Uma cabana E poxa vida né Não É só um bugzinho Que ocorreu Cara o jogo Ele tá com muitos bugs Ultimamente Tá Sei né Que sempre teve bugs E tal Mas ultimamente Tá demais velho Aconteceu comigo Um bug que me desanimou Bastante no mercador Sinceramente Foi que eu Deixei o creeps Produzindo E quando eu retornei A produção tava zerada E os materiais Ele tinha consumido Quase tudo Pra produzir Mas não produziu nada Tava bugado Então eu desanimei Então eu desanimei Total do mercador Com esse bug aí Vamos ter que sair Entrar na outra sessão online Beleza É assim que você entra Em outra sessão Você abre o menu E vai em modo livro De novo Porque Tá bugado ainda Pronto Mudei de sessão aqui Como vocês podem ver E agora apareceu A minha cabana de Munchane Show de bola Vamos puxar aqui O fast travel Da Do acampamento Na natureza E vamos então Pra cabana agora Viu? Foi só um bug galera Então se acontecer com vocês A mesma coisa Não fiquem É Não fiquem Preocupadíssimos né Certo agora Que é o seguinte Vamos entrar na nossa cabana né Lembrando que a cabana É só sua Porém Os outros jogadores Também tem a cabana deles né Tem aqui Pensei que era uma Uma cobra eu acho Opa Aqui tem Um colecionável Ainda não tem Ofício de colecionador Agora só O ofício de colecionador Que tá faltando pra mim Porém eu já vou pegando aqui As cartas né As coisas que aparecer Cartas Os colecionáveis Então o que eu tava dizendo É o seguinte Aqui é sua cabana de Munchane Mas também é a cabana de Munchane De outros jogadores É claro que eles só vão entrar Na sua cabana Se você convidar ok Mas é que não tem como Escolher outra Tipo não é tipo Ah eu escolhi aqui Você escolhe outro lugar Não Eles podem escolher aqui Se eles quiserem também Então essa é a nossa cabana Tá Vou mostrar pra vocês Aqui bem rapidinho Esses cômodos Aqui você não Não usa pra nada Tá Você só vai se preocupar Mesmo é aqui Na mesa da Meg Onde você vai poder Fazer as missões Comprar Os equipamentos Para O seu ofício E aqui já temos A nossa primeira missão Que é Aliás as nossas duas primeiras missões Que é resgatar o preparador E obter o equipamento Entendeu Porque a gente não tem Nada disso ainda E aqui abaixo Aqui embaixo Melhor dizendo Você tem a opção De ter um bar E aqui onde vai ficar O preparador também Tá O cara que vai Preparar ali pra você Só que não tá aberto Ainda porque Eu não tenho equipamento E não tenho preparador Então vamos Agora mesmo Fazer isso Eu vou começar aqui Resgatando o preparador Ok Vamos ver o que a Meg Tem a dizer aqui E depois a gente Pega o equipamento E qualquer dúvida Que você tiver Em relação ao ofício De murchar E se você também Tá começando agora Ele Coloca aí abaixo Nos comentários Beleza Beleza Vamos lá então Resgatar o preparador Galera Antes de mais nada Eu não quero Esquecer aqui De pedir o seu apoio Porque eu sei Que muita gente Só vai lembrar De deixar o like Se eu pedir Não é mesmo Eu sei que alguns De vocês acham chato Esse lance De pedir like E pedir pra se inscrever Só que é isso Que ajuda o meu canal A crescer Ok Se você gosta Do meu trabalho Se você tá gostando Da série Então Clica aí embaixo Em gostei Se você ainda não é inscrito Se inscreve No meu canal também Dá essa força Pro canal Ajuda O canal a crescer Beleza Se você quiser compartilhar Isso vai ajudar Mais ainda Beleza Então Conto com o seu apoio Vamos aqui então Até o acampamento Dos Moonshiners Rivais E libertar o Marcel Cadê Tem mais um aqui Pronto Liberte ele Tá aqui Isso foi bem mais fácil Do que eu lembrava Que seria E aí pegar o equipamento Vem Marcel Sobe aí Opa Vamos pilhar Esses Esses cabras Aqui né Aqui a gente acha Alguma coisa interessante Embora Em missões Geralmente não são Tão interessantes Os itens Como são no modo livre O modo livre é bem Bem mais interessante Mais aqui ó Olho pra arma Isso aqui tudo ajuda né Não custa nada Perder um tempinho aqui também Pronto É não foi tão interessante assim Geralmente No modo livre né Quando você pilha Os inimigos derrubados No modo livre As recompensas São maiores Aqui no caso É uma missão né Aí você vai Para uma sessão solo Vamos levar ele então Até a operação E aí Começar já a missão De obter o equipamento E vou poder explicar Um pouquinho mais Para vocês sobre Como vai funcionar O ofício Para caso alguém Tenha dúvida Lembrando que Depois que essa série Terminar Eu vou começar outra série Se Deus quiser Claro E se der tudo certo Eu pretendo começar Outra série No PC tá Eu não sei se vai ser No mesmo estilo que essa Começando do zero Eu acho que lá Eu só vou aplicar Tudo que eu já passei Aqui entendeu Vai ser uma série sim né Começando do zero Normal Só que não vai ter Aquela Ênfase Nas dicas Nos tutoriais Aí vai ser mais Aplicando Do que eu Ensinei aqui Nesta série tá Olha só Tem um animal lendário Perto aqui Eu vou aproveitar Para pegar ele Tá Vou aproveitar Para pegar ele Cadê a raposa vermelha Aqui ó Agora deu ruim né Porque tem os cabra Me atirando aqui Eu tô tentando Tentar pegar a raposa A mira não trava em animais Lendários Então tem que deixar Bem certinho Em cima aqui E fica difícil Fazendo tudo isso Em cima de um cavalo Ai 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 Não vai passar aqui Passa Fica um pouco Dificultoso Aqui pra Fazer tudo isso Em cima de um cavalo Aí Você vai a pé Marcel E eu vou levar Isso aqui Para o Crips Bom Esses caras São chatos O cara Se abaixou O cara Se abaixou Olha lá Fizeram Um bloqueio Pronto Isso aqui Eu vou entregar Para o Crips Depois Eu não tenho A carroça De caça E você vai a pé Marcel Agora Eu não quero Nem saber Se quiser Venha seguindo É esse mesmo Ele vai correndo Atrás Galera Olha só Não vou deixar O animal lendário Para trás Não Isso aqui Eu posso entregar Para o Crips O problema É que pode dar ruim Eu posso perder Esse animal aqui Na lomba Do meu cavalo Quando eu chegar E concluir a missão Porque eu estou Numa sessão solo E quando eu for Para a sessão livre Para o modo livre Pode ser que eu venha Perder esse animal Que está na lomba Do meu cavalo Mas eu vou ter Que correr o risco Eu não quero Bom Eu poderia esfolar Para garantir Eu acho que se eu esfolasse Eu vou arriscar Eu vou arriscar Perdeu Perdeu Não tem problema Também Nem era a intenção Conseguir um animal lendário Então isso aqui É só um bônus Se eu considero certo Esse Marcel Ele também é um pouco chato Semelhante ao Crips Muito falador Fala demais Tá É O meu cavalo Provavelmente perdeu o animal Não perdeu Olha Que legal Vamos chamar O nosso acampamento Para a próxima aqui E já vamos entregar Para o Crips Essa raposa Pegando aqui Um fast travel Para o acampamento Porque Eu fiz o acampamento Em Bale-New Porém ficou meio longe Também Ficou meio distante Mas está aqui Vamos colocar aqui agora Como eu disse Ocorreu aquele erro Comigo Eu fiquei bem desanimado Com o mercador Fiquei até com Nossa Encheu bem pouco Era para ter Poxa Era para ter ido Quase lá para a metade O animal lendário Com a carcaça inteira Assim Mas enfim Cara Isso aí é mais para frente Depois de eu adquirir Ali É Aquele panfleto Onde os animais De pele perfeita Cor perfeita Aumentam mais ainda Ali Na questão do produto Aumenta mais o produto Vamos voltar então Para a cabana de Munchan Agora concluir É O objetivo lá Que é agora Adquirir o equipamento Né Agora iniciando A segunda missão Que é Roubar o equipamento Para Instalar o Alambique E começar a produzir Munchan Vamos lá Eu acho que não vai ser Difícil também E aí Depois Dá para a gente Já Começar a preparar Um Munchan Ali Uma estrela Né Bem básico Olha aqui Vamos primeiro Pegar essa ponta De flecha Aqui embaixo É um item Colecionável também A gente consegue Isso abatendo O animal Opa Está mais na frente Está aqui Olha só Dá um golpe De misericórdia E a gente consegue Uma ponta De flecha Isso aqui É um colecionável Depois a gente vende Para a Nazar Quando a gente tiver A coleção completa E o ofício Né Opa Olha só Para quem perguntou O que acontece Se você disparar A munição sedativa Em um NPC No jogo Acontece isso Olha só Ele morre Não fica sedado Não Se você pensou Que ele ficaria sedado Como os animais Eita Está meio escuro Aqui para enxergar Parceiro Ficaram nos olhos Do giag Aqui Bom que a gente Está perto Também Já da cabana E tem mais um detalhe Quando vocês forem Entregar O moonshiner O moonshine Aliás Eu sempre confundo O moonshiner Com o moonshine O moonshine É o produto Moonshiner Seria o termo Que é usado Para quem Produz Para quem vende Ali Quando você for vender O moonshine Cuida com a carroça Se você andar Muito louco Assim como eu estou Fazendo agora Vai quebrar as garrafas E aí Você vai receber O pagamento Menor Ali Vai sofrer alteração Você vai receber menos Você quebrou As garrafas Esqueci Que eu estou Com a munição sedativa Vou mudar aqui Para calibre 22 Novamente Então toma cuidado Quando for entregar Para não quebrar As garrafas Senão você vai receber Um pagamento menor E aí vai ficar Meio ruim E aí vai ficar Ruim Parceiro Vamos lá O cabra está correndo Aqui de mim Olha Bem assustado Olhando para trás Correndo Ah não Mas sai da frente Maninho Eu só quero passar É proposital Os caras Tipo Vai bem na tua frente Mesmo Para dar de cara O cara está bem desconfiado Olha só E tem mais inimigo Como é que eles ficaram Sabendo aonde eu estou indo Tipo Eu matei todo mundo Que estava lá De repente Aparece esses caras Já bem certinho Onde eu estou indo Aqui geralmente Tem a pantera Fantasma Tá Geralmente ela aparece Nesses horários Assim também Quando tem bastante névoa Aqui em Bayonua E a pantera Fantasma Ela é um dos animais Que mais enche Os produtos No mercador Também Só que a bicha É danada É ruim de matar Tem que ficar esperto Ela tem um HP Muito alto O mais ideal Para abater ela Seria você montar Em cima do cavalo Ativar a carta Devagar e sempre E tentar matar ela Estando em cima Do cavalo Opa Aqui tem um Um bloqueio Mas não é para mim não Eu nem lembrava disso Eu não lembrava Que tinha um bloqueio Eu acho que esse bloqueio Aqui não era para mim não Era para alguém Que está fazendo Uma entrega Tá Mas cara Acabou que Vamos ver Ou era para acontecer Eu acho que era para acontecer Para a gente já saber Como é que funciona Porque Isso aqui vai acontecer Muito Eu acho que já era Escriptado Essa parada Aqui nos fiscais Isso aqui vai acontecer Quase sempre Às vezes Você vai passar Os fiscais vão Parar Igual fizeram agora Se eles encontrar Um shiner ali Eles vão descer Bala em você Às vezes Eles podem ignorar Entendeu Fazer vista grossa Às vezes Eles nem vão pedir Para você parar Vão dizer Passa logo Passa logo Entendeu Essas situações Olha um cara Com três estrelas Aqui Mas eu estou Sem arma Para abater ele agora Deixar quieto Deixar quieto Por isso que é bom Você sempre manter Aqui um rifle De ferrolho De ferrolho Porque aí aparecem Os animais Você pode abater De cima da carroça Pronto Estamos aqui Então entregando O equipamento Da operação Mushine Missão concluída O equipamento Foi em trek Também tem umas missões Bem legais Que você faz Principalmente uma Que você faz Uma luta corporal Num bar É muito legal Isso tudo a gente Vai ver também No próximo vídeo No próximo episódio Temos o preparador Temos o equipamento Agora é só começar A produzir É uma pena Que eu não consegui Entrar em nenhuma Organização de partidas De PVP E olha que foi Tipo a primeira vez Assim que eu tive Que desistir realmente Porque sempre que eu entrava Dava certo Às vezes demorava Um pouquinho e tal Mas dava certo Mas não teve jeito Cara Fiquei mais de uma hora Tentando Realmente Chegou o ponto De desanimar total Lembrando que você Tem que fazer Upgrade No teu equipamento Aqui tá Você faz ali Na loja da Meg Aproveite esse Meio de janeiro Que tá em oferta Você faz o upgrade Você compra Alambique de cobre polido Você vai poder Produzir Mushine Melhor E claro Ganhar um preço Maior Por ele Daí né Os compradores Vão pagar um preço Maior Também conseguir Outras receitas Aí você pode conseguir No modo livre Tá Vai aparecer alguns Produtores clandestinos Aí no meio do nada No meio do mato Você pode Conseguir receita Com eles também Tá E pode conseguir De diversas formas O mais comum É você Abrir o cacifo Ou matar eles Entendeu E aí eles podem Dropar uma receita De Mushine Eu acho que agora Ele já começa A produzir um aqui Um padrão mesmo Sem sabor Deixa eu até Voltar aqui pra ver Não sei porque Que o jogo Quica a gente Pra fora da Da cabana Não tinha necessidade Disso Mas tudo bem Dá pro cara Tem que ficar entrando De novo Tá A operação de Mushine Já está pronta Fale com o Marcel Para começar a produzir Vamos lá falar com ele Ah tá Você pode reduzir O custo Da sua produção Por que? Você tem que pagar O mosto Tá Deixa eu mostrar Pra vocês primeiro Tem que pagar Aqui o mosto Deixa eu só mostrar Aqui Ela não anda Mais rápido Não aqui dentro Só que se você Fizer missões Pra Meg Ali né Você consegue Reduzir o preço Desse mosto Olha só Vamos aqui Agora aqui é a operação Aqui seria A mesa de açougueiro Caso você queira Alguma referência Pra ficar mais fácil Entender E aqui temos O Alambique Vamos selecionar né O Alambique Nós podemos Pronuzir Mushine fraco Nós estamos com Equipamento bem básico E o preço do mosto É 30 dólares Você pode reduzir Esse preço Fazendo missões Com a Meg Beleza? Vou mostrar como Vamos subir aqui Novamente E a gente faz Missões pra ela E reduz o preço Desse mosto Dependendo Cara Você pode reduzir Em até 10 dólares Se você conseguir Fazer a missão De forma bem sucedida Aí seria As missões De contrabando Essas missões De contrabando Servem para Reduzir o preço Do mosto Claro Pra você ganhar Experiência também Beleza? Vamos fazer uma Aqui então Rapidamente Pra mostrar pra vocês Como é que é Na prática Vá até a plantação Dos Moonshiners Rivais Vamos lá Vamos fazer Essa missão De contrabando Como eu disse Missão de contrabando Serve para Reduzir o preço Do mosto E se você Fizer de forma Bem sucedida Você pode Reduzir em até 10 dólares E aí É que vai Entrar o stealth Meu amigo E eu não sou Muito bom no stealth Como vocês Já devem saber Vocês que acompanham O canal Mais tempo Mas vamos tentar Vamos tentar Fazer aqui Com a nossa Faquinha de caça Eu vou trocar Vou escolher aqui Nossa Eu não tenho aqui Machadinha Nada Eu tenho aqui Um tomahawk Só Mas a machadinha Não tem Vamos usar Uma faca De caça Mesmo Ah tá Essa aqui Não Essa aqui Nós temos que Queimar a plantação Menos mal Essas de você Fazer no stealth Você faz No modo livre Eu acho Porque no modo livre Também Vai ter algumas missões Que você pode fazer Aqueles encontros Aleatórios No modo livre Você pode Fazer Para reduzir O preço do moço Também Então essas missões De contrabando Não se limitam Somente na mesa Da mag Quando você estiver Andando Pelo modo livre Você pode encontrar Alguma missão De contrabando Do demon shine Então você vai Sabotar o alambique De alguém E aí você consegue Reduzir o teu O preço Para você Comprar o moço Lá no marcel Beleza Aqui é só queimar Então Vou pegar aqui Olha Dificuldade zero Nisso aqui É muito simples E fácil Acho que é isso Beleza Agora Matar os inimigos Que restaram Vamos eliminar Os cabros Pronto Falta mais um Que está escondido Lá atrás Fechou Agora Saí da área Olha só Bem simples Eu acho que aqui Vai reduzir 10 dólares Ou 15 dólares E você pode fazer Mais de uma Se eu não me engano Já vou confirmar isso Mas eu acho até Que dá para fazer Mais de uma A plantação Foi destruída Custo de ingredientes Do mosto Reduzido E eu acredito Que dá para fazer Mais uma Para reduzir Ainda mais Isso aí é caso Você não queira Pagar os 30 dólares Se você quiser Pagar os 30 dólares Direto Pode ir lá pagar Se você quiser Reduzir para 20 Para 10 dólares Vai fazendo essas missões Mas o interessante Dessas missões Pelo menos agora Enquanto você está Upando o ofício É que você ganha XP de ofício Então por isso Que eu estou fazendo aqui Porque todo XP de ofício É bem vindo Você consegue upar Um pouco mais rápido Entendeu É igual a missão De reabastecimento Do Creeps Por isso que eu falo Que o Mushane E o Mercador Eles trabalham De formas semelhantes São bem parecidos Se você pegar Ali na base A base dos dois ofícios Vamos agora aqui então Ver para quanto Reduziu o preço Do mosto Vamos descer lá Falar com o Marcel 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 Bonjour Bonjour Tá É É Reduziu para quanto 10 dólares Olha Não dá para reduzir Mais que isso Tá Então já vamos Comprar aqui Pronto Compramos o Mushane Fraco Vamos saborizar ele Não temos os ingredientes Por exemplo Temos aqui Uma Duas Três Quatro Quatro receitas Que a gente ganhou Quando comprou o ofício Porém não temos nenhum Ingrediente Cara Não tem o morango Enlatado Não tem amora Não tem o menta silvestre Entendeu E aí o que acontece Aí para você saborizar Lógico Você vai Ter um Mushane melhor Você vai receber Um pagamento maior Por ele Vai ter mais compradores Interessados também Você não é obrigado A saborizar Você pode vender Do jeito que ele quer Só que você vai Receber um valor Bem pouco Por ele Você também não precisa Saborizar agora Tá Enquanto as 20 garrafas Estão sendo produzidas Você pode É Ir atrás dos ingredientes E voltar aqui Depois que foi produzido As 20 garrafas Não pode mais saborizar Beleza E aí vai ficar Do jeito que tá Mas por exemplo Você chegou aqui Tem 19 garrafas De 20 Ou seja 19 garrafas Já foram produzidas Dá para saborizar ainda Mas todas as 20 Foram produzidas Aí não dá mais Tá E lembrando né A lista dos compradores São atualizadas A cada 2 dias Beleza Então Você vem aqui né É Não dá para ver ainda né Porque não tem nenhuma Garrafa produzida A produção foi 0% Aí dá para você ver Uma lista de compradores Só que essa lista Muda a cada 2 dias Então tenha E é 48 horas do jogo Tá Não da vida real Então tenha em mente Que quando você quiser Fazer um sabor Veja se Até o tempo Que você terminar De produzir esse moonshine Que são 45 minutos Ou 48 minutos Aliás Esse aqui é 30 né Porque é o fraco Então veja se Nos próximos 30 minutos O comprador ainda vai estar disponível Beleza Se não acontece Se não acontece de você Vai lá e produzir Um moonshine top Sabor top Mas o cara que queria comprar Já não está mais ali Já saiu e já entrou outro E não quer aquele sabor Entendeu E aí você vai ter que optar Por vender por um preço bem baixo Para aqueles compradores Padrão né Que pagam o mesmo valor Para todos os sabores Beleza Não se preocupe Se você ficou um pouco confuso A gente vai ver tudo isso aqui Enquanto eu vou Produzindo moonshine Agora meu próximo passo É esperar E encontrar Uns ingredientes Tá Loja de moonshine Deixa eu mostrar para vocês aqui O que vocês podem comprar Tudo está em oferta O que é ótimo Expansões O bar e a banda Você pode comprar um bar Eu já vou comprar Porque está em oferta Comprei o bar 665 dólares Depois quando eu atingi O nível 5 Eu posso comprar a banda Beleza Aqui em aprimoramentos Também interessante O condensador Ele permite Que a minha operação Produza moonshine padrão Isso atrairá mais fregueses Para o bar Seria moonshine 2 estrelas E o alambique De cobre polido Vai permitir Que eu produza Moonshine forte Seria moonshine 3 estrelas Para produzir Moonshine Até 3 estrelas Com os sabores Com os ingredientes Que você precisa Para fazer 3 estrelas E aí você recebe Um preço bem maior Por eles também Também tem decoração Não vou comprar Nada disso Fotos Também não vou comprar Tá Quem quiser comprar Compra E itens aqui Também não vou comprar nada Vamos lá ver o bar Então rapidamente Mostrar para vocês Aqui o bar Ah tá Vai quicar A gente dá Não Não quicou para fora Pelo menos Não quicou para fora Vamos lá O bar já está pronto Para ser usado No subsolo O bar vai ficar Aqui embaixo Você pode chamar Teus amigos Pode chamar Qualquer jogador Do modo livre Para cá Nessa listinha Aqui do lado Olha Você pode chamar Qualquer jogador Que está no modo livre Para cá Então tem 26 jogadores Na sessão Vai chamando ali Se eles vão aceitar O convite Aí já é outra história E aqui está Bom Como o meu Munchine É fraco Tem poucos fregueses Tem poucos compradores E tem pouca gente Aqui no bar também À medida que eu for aumentando E aprimorando O meu Munchine Vai ter mais gente Aqui também Entendeu E aí você pode comprar A banda A banda fica Aqui nessa parte E atrai mais gente Aqui para o bar também Beleza Você também pode servir Os outros jogadores Aqui Servir-se Ou atender no bar Beleza Aqui também dá para servir-se De Munchine fraco Fechou Por enquanto é isso Aqui tem Um barril de água Para se lavar o rosto Dá uma lavada na cara Show de bola Aqui tem um cara Deitado Desmaiado Do gole Já tomou uns goró E ficou desmaiado Olha só Já foi produzido Alguma garrafa aqui Vamos ver 30 minutos Para produzir todas Então olha Ainda posso saborizar Como eu falei Ainda posso saborizar E os compradores Serão redefinidos Em 1 hora 19 minutos Ou seja Até eu terminar Todos os meus As minhas 20 garrafas Os compradores Serão os mesmos Agora eu posso ver Aqui os compradores Olha só No canto Inferior direito Aparece a opção Compradores Vamos clicar aqui Olha Eu sei que O Bert Higgins E o José Aqui Eles querem O Mentas E Bagas Menta E Bagas O Cidra Silvestre Tem outros compradores Aqui né Já é o Booker O Impacto Tropical É o Irvine Aquele Bert Cara Eu espero que seja Meio fácil De você estender Mas esse carinha aqui O Bert Higgins Ele compra todos Entendeu Só que ele é o que Paga menos Mas Por outro lado Caso você perca O comprador Por exemplo Você começou a produzir Aqui e você viu Que tem um comprador Que quer o Impacto Tropical Aí beleza Você vai produzir Aqui né Só que aí O que acontece Você não olhou Ali embaixo Olha só Eu vou deixar Até com o zoom Aqui Compradores Sendo redefinidos E é o que acontece Digamos que faltava Só 5 minutos Para redefinir né Então você nem Prestou atenção nisso Você terminou Depois de 30 minutos A sua produção De garrafas Você veio aqui Opa Agora eu vou vender Aqui para o cara O cara não está mais aqui Aí não tem mais Ninguém que queira Esse Impacto Tropical Você vai ter que vender Para o Bert Higgins Só que ele vai pagar Um preço bem baixo Vai pagar tipo Preço de pinga mesmo Entendeu Você vai produzir Uma pinga boa Duas, três estrelas Mas ele vai pagar O preço de uma Né Preço de uma Que nem sabor tem E aqui tem as receitas Morango Amora Beleza Vai atrás Das receitas E compara Aqui com os compradores Este comprador Ele quer o que? Ele quer o Impacto Tropical Abacaxi enlatado Pera E flor de baunilha Isso aqui é fácil De pegar O abacaxi e a pera Você compra pelo catálogo Flor de baunilha Tem aqui nas árvores Em Baio Nua Então eu vou fazer Esse sabor aqui Rapidamente Deixa eu só olhar novamente Abacaxi e pera Né Vamos comprar aqui então Abacaxi e pera Provisões, né Enlatados Vou comprar Já mais que um Né Porque Eu posso produzir Outras vezes Então abacaxi Já comprei uns 30 E a pera Já vou comprar O máximo que dá Aqui também Acho que é 20 30 Beleza Por causa das bolsas Que eu tenho Agora vamos atrás Das flores de baunilha Flor de baunilha Você pode comprar Se eu não me engano Não Eu acho que não dá Para comprar Eu acho que A flor de baunilha Você só pode pegar Aqui mesmo No Pomar No pomar não Aqui nas árvores De baunil Eu tenho Vou mostrar para vocês Como é que fica Bem certinho Elas geralmente Ficam penduradas Nas árvores Olha Huckleberry Da Califórnia Também é ingrediente De moonshine Aproveita e pega Tá Quando você estiver Dando bobeira No modo livre Já vai pegando Todos esses ingredientes Huckleberry Amora Amora silvestre Olha aqui Tem mais Huckleberry Vai pegando Entendeu Compre os enlatados Por exemplo Abacaxi emlatado Você vai usar Para fazer sempre Sempre Pronto Já peguei Três aqui Vamos agora Atrás da flor De baunilha Geralmente fica Pendurada nas árvores Como eu falei Aqui tem uma Olha Flor de baunilha Pronto Já posso produzir Aqui Eu poderia pegar Mais aqui Mas eu só quero Mostrar para vocês Aqui Depois eu venho Farmar aqui Essas flores de baunilha Então agora Que você já tem A receita Vamos saborizar Opa Aqui na frente Já tem mais uma Flor de baunilha Já vamos pegar também Já vai adiantar Lá pra frente Olha só Galera Estou passando Aqui dicas valiosas Porque O ofício de Musharne Ele não explica isso Ele não explica Ele só diz lá O cara que é isso O cara que é aquilo Se vire Entendeu Então essas dicas Aqui que eu estou passando Vai te ajudar A entender melhor O ofício E trabalhar Tipo De forma eficiente Nele Entendeu Então quem está Assistindo esse episódio E pretende começar No Musharne Poxa Já está Já está Bisurado Vamos aqui então Operação Musharne Agora eu sei o que Eu sei que os Compradores Vão ser redefinidos Daqui uma hora E quinze minutos E eu sei Que o meu Musharne Vai terminar de ser produzido Em menos de meia hora Então está tranquilo E eu sei que tem Alguém Que quer Ai ai Eu esqueci de pegar No cacifo O abacaxi E a pera Espera aí Vou fazer um Teletransporte aqui agora Pronto Agora eu estou aqui Com todos os ingredientes Para o Musharne Impacto tropical Abacaxi enlatado Pera E flor de baunilha Agora o que eu preciso Atentar Para se ter alguém Aliás Para os compradores Qual horário Que vai ser redefinido Então tem mais de uma hora Está tranquilo E se tem alguém Que quer comprar Tem Olha só Tem aquele cara Irvine Bannister Aqui você vê No canto inferior direito Como eu falei Você pode Dar uma olhada Nos compradores Então eu sei Que tem gente Que quer comprar Esse sabor Aqui de Musharne Mas vamos Vamos nos concentrar No que a gente tem Agora Que é O impacto tropical Agora eu posso Adicionar o sabor Então Se você não Na hora que você Começou a produzir Se você não tinha ali Os ingredientes Não se preocupe Até produzir todas as garrafas Você pode Saborizar Depois que completou Aqui todas as 20 garrafas Não dá mais para saborizar Beleza Então é isso Agora sim Sete garrafas De 20 produzidas Já estamos quase Na metade E é isso aí Galera Vamos aguardar Agora Eu já não tenho Tanta aquela Motivação Para jogar PVP Que eu tinha Como antigamente Olha só Primeira coisa Aqui é o cara correr Para pegar uma Uma faca Pelo menos Ou uma arma Um cavalinho No meu caso Aqui eu vou pegar O cavalinho Os inimigos Não aparecem Aqui no mapa Como eu disse Tenta ir Para o centro Da cidade O mais rápido Cara Eu jogava muito Esse modo Com os amigos Do meu lado PS4 Quando eu jogava No PS4 O Danilo O Ramon O Romário Aqui ó Pega a flecha E fica esperto Aqui cara Você vai ter Você vai ter que Camperar Mesmo Tá Como eu já Joguei Várias vezes Eu já Eu já sei Onde que tá As armas Já joguei Muito esse modo Nas antigas Então eu já sei Eu já sei Onde é que tá Onde que ficam As armas Ai 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 Que cagaço Meu Deus Que susto Que eu levei Que susto Que eu levei O cara me deu Um headshot Aqui com pistola Volcânica De cara Tá ligado Meu Deus Que cagasso Que eu levei E eu tava Muito bem Na partida Ele pegou A armadura Tem esse detalhe Se você pegar Armadura Você fica mais OP ainda Eu tava Já muito OP Eu tava Com a flecha Explosiva E com E com O arco Né velho Poxa mano Mas eu nem vi É como eu disse Mansão é o mapa Do modo disparada De agora Esse mapa Que é legal Eu acho Que não é tão Interessante O cara já entrar Na mansão Já de cara Bom eu não sei Vamos tentar Chegar o mais próximo Lá E tentar pegar Uma short A short É muito boa Pra esse modo Mas cara Não dá pra dizer Também né Que eu morri Agora pouco Por uma vulcânica Né Vamos lá Cadê os Cavalinho Ah tem um Lá na direita Mas Poderia ter Pegado Agora já era Até tem O minimapa Né Mas não Poxa Colocaram os Cavalos lá Na PQP Então Nem sei se Vale a pena Ó tem uma Short Já aqui Na minha frente O cara Vai pegar A short Não Ele vai Pra cima Ah é O macano Cerrado Menos mal E tem outra Duas Cano Cerrado Não Só o cartucho Só a munição Quer dizer Mataram Aqui Que eu vi Aí galera Poxa Ela não usa Porque Eu queria Que usasse As duas Escopetas Cano Cerrado Na mão Eu vi um cara Descendo o bala No outro Aqui embaixo Ali Volta pra dentro Da casa Moleque Eita Caramba Galera Agora Peguei uma Double Barrel Não Uma Carabina De repetição Vamos voltar Com a nossa Cano Cerrado Aonde? Veio que me deu Um balaço Cuidado aí Parceiro Ah tem só um deles Aqui Pega Escopeta De repetição Demora Nossa Ai 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 Consegui matar ainda Cara Que bugado Mano Eu apertei pra atirar E a boneca Não atirava Velho Que doideira Mas consegui Matar aqui No finalzinho ainda Deu boa Ganhamos aí Olha só O modo disparada Bacana Eu não sei se tem Segundo round Ou é só Eu acho que é só Uma vez né Vamos ver Não lembro agora Não sei se tem Tipo segundo round Se é melhor de três Ah não Acabou Bom Deu boa Deu pra ganhar uma Esse modo é legal Poxa Se tivesse a opção Da gente poder criar Os lobbies né De pvp Aqui Seria legal E aí Poxa Poderia criar Eu criar Um lobby Aqui né E convidar vocês Inscritos Pra gente jogar Tipo lotar Uma sessão Dessa Seria legal O que você acha Coloca aí abaixo Nos comentários Se você Acha que seria Legal essa Minha ideia Se tiver Se tivesse a opção De eu poder criar Uma sessão Poder criar Uma partida Organizar uma partida E chamar quem eu quero Pra minha partida Que eu criei de pvp Seria muito legal Capangas do mindinho Vamos lá Capangas do mindinho Lobby tá cheio mano Comecei bem desanimado Falando Poxa Não tem jogador Olha que tristeza E agora Tem 18 jogadores Olha como tá Tá bonito aquilo ali Todos os times Quase todos estão Completos Olha Que coisa linda Vamos correr Em velocidade Aqui Pra gente Chegar mais rápido No cavalinho Pega o cavalinho Pronto Agora é tentar Ir pro meio do mapa Só que Eu devia ter ficado Perto do meu time Vacilei 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 Bom Peguei um revólver Agora vou voltar Perto do meu time Eu esqueci Que eu tô jogando Em time né Poxa Não dá pra fazer Esses vacilos Que galera Estamos em time Vamos jogar em time Deixa o cavalo Aqui agora Se é pra morrer Morre em time É legal Pegar esse modo Aqui com Com a cal O cara passando a cal Pro colega Tipo Ah Tô cuidando aqui Tô cuidando ali Vi alguém aqui Aí fica bacana Tem gente se matando Aqui em cima Pô Não pegou Não Vou ficar com o Scofield Mesmo Lá Lá tem um cara Eu acho que eu vou conseguir pegar Hehehe Eita Nós Revolve Cantou Agora galera Chega aí Parceiro Vamos ficar junto Aqui Vamos ficar Ai eu tô com medo Que alguém venha Por baixo Aqui maluco Pegar alguém Por aqui Assim Estourar o cara Com Uma flecha Explosiva Olha galera Aqui ó Ai ai Eu vou ficar assim mesmo Esperando um pouco Não vou me afobar muito não Enquanto a área vai fechando A gente vai Seguindo Olha só Os outros times Né Já tão sendo dizimado ali O meu time Ah O meu time é o segundo né Porque tem o amarelo Tá com todos os jogadores ainda Meu time tá Com três Agora Espera aí Espera aí Bro Não vai ainda não Agora sim Três Três Troca a mira do ombro Do lado esquerdo Do lado direito De novo Vou ficar atrás De uma pedra Tô vendo um cara ali ó Tem outro ali Tem dois ali Tem três ali Maluco Galera Tem três ali Três no amarelo Eita A área tá fechando Mano Vou tentar mandar um balaço Naquele cara Pronto Mandei um balaço Naquele lá Já deitei um aqui Tentar deitar o outro Tá aqui ó Consegui pegar o target dele Mas sumiu rapidamente Carregar meu revólver O cara matou um dos nossos Aqui mano Tá eu já vi Errei o tiro Vamos amigo Não falta muito amigo Não consigo Eu fiquei preso Não consigo pegar a escopeta Tem uma flecha aqui mano Peguei um springfield aqui também A flecha tá bugada Cara eu tô com um springfield aqui Esse springfield aqui é um tiro só hein Eu vi uns pipoco lá embaixo Colega Já vi o cara colega Não é um cara não É um cavalo colega Eu tô tenso mano Eu tô tenso mano Não sei o que fazer mano Tem um cara vivo Tem um cara vivo do time vermelho Poxa A gente não pode Morrer pra esse cara Maninho A shotgun e o arco Tá bugado na caixa E não dá pra pegar Já aconteceu esse bug Várias vezes Eu ouvi Mas não tô vendo Agora vi Tá lá atrás Uma pedra Longe pra caramba Vem pra cá Matei Deu boa Partida encerrada E olha que foi com um tiro na cabeça ainda Em vitória Top demais cara Nossa esse modo é muito legal Pra encerrar então né As nossas partidas de pvp Depois vocês colocam aí abaixo nos comentários O que vocês acharam dessas partidas Beleza Bom galera Então é isso Demos início aqui ao ofício De moonshiner Para a venda De bebidas Clandestinas O que é bem interessante Bem legal E no próximo episódio A gente vai continuar A partir daqui com moonshiner Tá Vamos fazer nossa primeira venda E também vamos completar 100% da história Do online No próximo episódio Na próxima sexta-feira As 8 e 15 da noite Eu espero que você esteja aqui Não deixe de acompanhar Essa série Beleza Se você tá assistindo meu canal Pela primeira vez Assiste os episódios anteriores Para ficar por dentro de tudo Sobre Ride Dead Online Porque eu já tô aqui Já passado da metade da série Falta só mais um ofício Para eu adquirir Então é isso galera Muito obrigado Por quem acompanhou até aqui Fiquem com Deus E até a próxima Fui